Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse detergente em gel, super fácil de fazer, fica super potente, tá? Super desengordurante e tá espumando muito, muito, ficou bem concentrado, tá? Então eu gostei bastante, eu tô aqui na casa da minha mãe e resolvi multiplicar o detergente dela que tava acabando. Então como que eu fiz? Aqui nessa bacia eu tenho 250 gramas de sabão caseiro, tá? Eu vou trazendo o sabão pra ela, vai ficando aqui, vai guardando, então quando eu venho a gente faz várias receitas, tá bom? Então ao longo da semana eu vou mostrando pra vocês. Então eu vou colocar um total de 2 litros de água pra essa quantidade de sabão, pra ficar um gel, tá bom? Então é 250 gramas de sabão caseiro e 2 litros de água fervendo. Se você preferir, pode levar no fogo, tá? Como eu tô fazendo aqui na minha mãe, então eu vou dissolvendo aqui mesmo na bacia, acrescentando água quente e mexendo bem, tá? Gente, eu não tô mexendo rápido, é que o vídeo está no modo acelerado, tá bom? Se não fica muito longo, eu não gosto de vídeo grande, tá? Então eu fui mexendo e acrescentando toda a água quente. Aqui eu terminei de acrescentar a água e aí mexi bastante pra ajudar dissolvendo, tá bom? A água tá bem quente, então esse sabão vai se dissolver totalmente. Aproveitando que a água tá quente, eu vou acrescentar o açúcar. São 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Mexe bem até dissolver totalmente também. Aqui eu tô mexendo bastante. Ah, gente, já falei, tá? Tá no modo rápido, não é pra mexer rápido assim não, senão vai ficar com muita espuma, tá bom? É só que eu gosto de acelerar o vídeo pra não ter que ficar cortando pra vocês verem melhor. Acrescentei aqui 5 colheres de água oxigenada volume 10. 5 colheres, vai potencializar muito. E a volume 10, ele é utilizado em ferimentos, tal. Então não vai agredir a nossa pele, tá bom? Se você utilizar uma mais forte, aí usa esse produto pra outras receitas e não pra lavar louça, tá bom? Agora se for volume 10, pode usar também como detergente, que não machuca a mão, já testei, tá? Depois de mexer bem a água oxigenada, eu acrescentei o detergente, mais ou menos 200 ml de detergente. Como só tinha esse pouquinho aqui, eu resolvi já multiplicar, fazer uma receitinha com ele. Eu tô usando o de maçã, então ele vai ficar meio rosinha. Mas se você tiver outro, de limão, de coco, neutro, qual você tiver aí e quiser utilizar, pode usar. Não precisa ser o de maçã, tá? É porque o da minha mãe era esse, tava acabando e eu resolvi aproveitar. Mexi bem o detergente e deixei descansando. Só isso, gente, é super simples, só esses ingredientes, tá? Não fiz mais nada, não coloquei mais nada. Deixei descansando até o dia seguinte pra ver a consistência que ia ficar. Ficou esse gel super grosso, essa cor cintilante super bonita, né? Um rosinha claro, super bonito. E tá espumando muito, muito. Água oxigenada volume 10 vai potencializar o nosso detergente, vai ajudar também a remover gorduras, tá? Na hora que for lavar a louça. Então tá espumando bastante. Eu fiz com as coisas que tinha aqui, não saí pra comprar nada. Então quando você for fazer alguma receitinha, aí usa o que você tem em casa, tá? Essa é a dica da semana, fazer as receitinhas com o que tiver em casa. Então aqui só pra mostrar pra vocês. Eu coloquei um pouquinho e consigo lavar bastante louça. Perceba que tá espumando muito, tá? Então se você tiver esses ingredientes, faz aí, dá super certo com qualquer sabão. Espero que tenham gostado, que vocês façam. Beijos e até os próximos vídeos. Beijos. 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 Beijos.